Olá, começa agora o resumo das notícias nacionais. Os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político durante a semana, você vê agora, aqui, na TV Prefeito. Partidos da oposição protocolaram nesta última quinta-feira, dia 15, no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 14.182, barra 2021, sancionada na terça-feira, dia 13, e que abre caminho para a privatização da Eletrobras. À Corte, as legendas pedem que seja concedida medida cautelar suspendendo a legislação. O texto chegou ao Congresso por meio de medida provisória. Porém, durante a discussão da matéria, parlamentares ampliaram o escopo da proposta. Na avaliação dos partidos, faltou ao MP o requisito constitucional da urgência, visto que já havia projeto de lei ordinária em termos quase idênticos, voltado à privatização da Eletrobras, já em tramitação no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro evolui de forma satisfatória. Está sem ação da Nasda Gástrica, mas segue-se em previsão de alta do Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde está internado desde a noite da última quarta-feira, dia 14, segundo o mais recente boletim médico. Bolsonaro foi transferido de Brasília para São Paulo após apresentar um quadro de obstrução intestinal. No fim da tarde de quinta-feira, dia 16, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o secretário especial de Cultura, Mário Frias, postaram uma foto do presidente com uma sonda no nariz, sorrindo de pé e visitando uma outra paciente do hospital. Bolsonaro está sendo acompanhada pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que cuida de sua saúde desde a facada sofrida, nas vésperas da eleição de 2018. Um incêndio destruiu parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira, dia 14, em Porto Alegre. Dois bombeiros que trabalhavam no combate às chamas estão desaparecidos. São eles, Tenente Derocidio Almeida da Costa, que possui 22 anos como bombeiro, e o sargento Lúcio Birajara Munhoz, que há 31 anos está na corporação. Estruturas do terceiro e quarto andado do edifício desabaram. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Estado, Coronel César Eduardo Bonfante, afirmou que há riscos de novos desabamentos. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aumenta o valor previsto para o fundo eleitoral. O montante de, no mínimo, 5,7 bilhões será quase o triplo da última eleição. Especialistas afirmam que o aumento deve beneficiar grandes partidos e políticos comandados. Eles defendem o financiamento público de campanhas, mas questionam os valores previstos para o próximo pleito. Com a aprovação, o Congresso pode entrar em recesso entre os dias 18 e 31 de julho, conforme estabelece a Constituição. Ainda de acordo com o texto aprovado no Congresso Nacional, o salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.147,00, sem, portanto, aumento real. Atualmente, o valor é de R$ 1.100,00. O reajuste segue as regras constitucionais de correção do valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A CPI da pandemia ouviu nesta última quinta-feira, dia 15, o representante oficial da empresa da VAT no Brasil, Cristiano Carvalho, na condição de testemunha. O empresário foi questionado acerca do suposto caso de propina envolvendo a compra de vacinas AstraZeneca contra a Covid-19. Durante o depoimento, Carvalho afirmou que foi alertado pelo policial militar, Luiz Paulo Dominguete, sobre um pedido de comissionamento na compra dos imunizantes da farmacêutica inglesa. Ainda de acordo com Carvalho, havia dois grupos atuando no Ministério da Saúde. Um deles era liderado pelo ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco, o outro pelo ex-diretor de logística, Roberto Dias. Ao fim da sessão, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, informou que as sessões da comissão ficarão suspensas durante o recesso parlamentar. Os trabalhos segundo o parlamentar voltam no dia 3 de agosto. E esta foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho